Jailton Divulgações, divulgando com qualidade Vem mata logo de beijo, quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Você é pegada de vaqueiro, o João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem mata logo de beijo, quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Alguém me fez desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô dorredando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar pra te amar Tamo junto e misturado, meu amigo Efeito Fernandes Obrigado por participar, meu irmão Tamo junto, meu baroqueiro João Bônus Que Deus abençoe Chama no briser Alguém me fez Levanta cedo e fala puta que eu tô pronto Eu muito conto pro meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô perdendo nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sim, nem a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha sim, nem a força da natureza Tenha senha certeza, vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Alô Geraldinho, parteira do Estrela Alô Geraldinho, parteira do Estrela As pães na vaqueiro mandou Escada do vaqueiro, vaqueiro na cela Que ajuda o vaqueiro aqui Show! Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto pro meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou, colar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô perdendo nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É linha assim, nem a força da natureza A mulher bonita é a fraqueza do vaqueiro desse mundo Se é linha assim, nem a força da natureza Tenha sem a certeza que eu dou conta disso Eu vou, eu vou, colar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar A lua ria é pistada e se vaquejada Meu irmão Rinhão, bora pra lo feitosa Jailton Divulgações Divulgando com qualidade Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala tarde Se vai rolar que eu tô assim Sei que já é tarde Rodear as tardes Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Opa, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente Opa, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar Bora liçar Meus companheiros Opa, papá Chama no piseiro Tamo junto e misturado Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde Rodear a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Opa, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente Opa, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que você tá? Fala pra mim Que vai rolar que eu tô aqui Eu quero ser um reggae nem robo E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele estou Sapato e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um reggae nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem rolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo Largo a tudo e vem correndo Vivo essa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu vou largo a tudo e vem correndo Vivo essa vida que eu vivo Eu quero ser um reggae nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Bora LS status que vaquejada Bora o vovô da Taupé Ventes Bora Rui Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem rolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo Largo a tudo e vem correndo Vivo essa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu tô sorrindo Largo a tudo e vem correndo Vivo essa vida que eu vivo Eu quero ser um reggae nem vovô E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Essa eu fiz lembrando de Alfonato Gomes Serrita Pernambuco Paredão do Gordinho Paredão do Birute Paredinho do P.E.S. Bota pra tocar aí Isso é pegada de vaquejão Não vamos estar na voz E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade E você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online E você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade E me faz reparar E sofrer Bora mandinha Estou vídeos Minuto da música Muteca buscar Meu parceiro Pedro Que tá me jantando e misturando E você Você disse adeus pro meu coração E sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online E você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online E você não responde As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer Parar de sofrer E Sérgio Lomes Falando de amor Obrigado pelo presente Que um compostor, irmão Jaiu Tom Divulgações Divulgando com qualidade Ele só quer te tirar de trempa E não tá nem aí Pro que tu tem no coração Baby, eu não tô nada De brincar de sentimento Tu já sabe muito bem Que eu tô na intenção Eu quero te levar Pra beber um ano centro Vamos para a praia Tomar caldo e litrão Vou te dar carinho Vou te pegar no talento Eu só preciso De um momento Da sua atenção O tempo passou E eu me sinto igual Já faz muito tempo Que eu não sou feliz Você me falou Que tá vivendo mal E que nunca deixou De pensar em mim Tantos desencontros Na cama Com outros Pensando na gente Que tonks Que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda Pode ser feliz de novo Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai E deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Tá expulsando ele Logo do coração E você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai E deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Tá expulsando ele Logo do coração O tempo passou E eu me sinto igual Já faz muito tempo Que eu não sou feliz Você me falou Que tá vivendo mal Que nunca deixou De pensar em mim Tantos desencontros Na cama Com outros Pensando na gente Que tonks Que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda Pode ser feliz de novo Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai E deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Tá expulsando ele Logo do coração E você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai E deixa de besteira Mete um bloco Dá um fora nele E vai expulsando ele Logo do coração Na pegada De vaqueira Dois lins Doeste case Não é satisfação De cantar esse verso Eu sou o João Gomes Falando de amor, esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu, nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão desse amor Que é tudo em um seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu, vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu, vem me dar prazer Esse amor Sucesso afim do Iguiló, escuta aí meu irmão Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu, vem me dar prazer Esse amor Esse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura, me faz sonhar, enlouquecer Enlouquecer Você, minha vida, meu céu, ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Esse amor É tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Equipe da W.A. Divulgações, Rodrigo Cireira e Pedreira Mandado da Loura, minha irmã Alô, Reboucação, Rodrigo Cireira Escuta aí Essa é a gente Eu duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Duvido você falar Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Tapajós, produções Bora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvido você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu duvido você Eu duvido você falar Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo 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 e vem Eu me dá a mão Desfileiro, pegada de raquete Ai, 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 desfileiro Eu curro que você viveu Jailton, divulgações Desfileiro, divulgando com qualidade Eu vou jogar aqui nas teclas Tô impressionado na vaqueira Só porque está me insinuando Contempla a projeção divina Que elucida me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcende a brisa do vento e suas vibrações E foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio de gelatão, nasceu O vaqueiro se apaixonou Pra ser fundamental falta em mim Vou tá pegado quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, ai, ai, ai normal se eu te veja nalcumau Sempre sonhei que um dia eu ia tu beijar Parece que esse sonho agora Vai se realizar Oh, oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, ai, ai normal se eu te veja nalcumau Sempre sonhei que um dia eu ia teu beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Impressionado na vaqueira Só do que está me insinuando Contempo a projeção divina E elucida me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcende a brisa do vento e só as hidrações E foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Eu moro lá no sítio de Alasana Sul O vaqueiro se apaixonou pra se aflamentar algum papo em mim Vou botar pegado quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente O mulher que me deixa na ponta do pé Ai, normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar O mulher que me deixa na ponta do pé Ai, normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar O mulher que me deixa na ponta do pé Ai, normal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Impressionado com a lagueira Impressionado com a lagueira